Este tutorial irá mostrar como usar o shield com LCD e teclado mais comum para a linha Arduino montado no kit KL25Z da FreeScale. O kit KL25Z da FreeScale é um kit didático similar ao Arduino. Possui um hardware compatível com a placa Arduino Uno de forma a permitir usar os shields, sensores e tudo mais que existe da linha Arduino. A placa do kit já vem com um acelerômetro, 3 LEDs coloridos, um sensor de toque que simula um potenciômetro. Você pode conferir os detalhes da placa no link da FreeScale. O kit já vem com cabo de programação. A programação é feita via software chamado CodeWarrior, baixado grátis no link da FreeScale. Compatibilidade com a placa Uno do Arduino. O kit apresenta um hardware compatível com a placa Arduino Uno, de forma que você pode encaixar todos os shields do Arduino diretamente na placa do kit. A interligação do shield é mostrada aqui. A relação entre os endereços dos pinos do LCD e os pinos do kit é mostrada na figura a seguir. O componente LCD-HTA. Este trabalho foi baseado na publicação de Eric Steiger. Para usar o LCD com o CodeWarrior é preciso usar dois componentes criados pelo Eric Steiger. O LCD-HTA e o WAIT. Disponíveis no link descrito a seguir. Faça o download dos dois arquivos. Import para o CodeWarrior, usando o menu descrito na figura a seguir. Você pode ver o posto do link a seguir que mostra os detalhes de como baixar toda a biblioteca criada pelo Sr. Eric Steiger. Você pode pegar esses componentes na aba da livraria como indica a figura. Note que ao carregar o LCD-HTA o componente WAIT será carregado também. Este é um componente que gera um atraso de tempo em milissegundos equivalente ao delay do Arduino. Como configurar o componente LCD-HTA? O Sr. Eric Steiger diz que a HTA é a brevetura da Universidade de Lucena, onde ele leciona. O software oferece os métodos descritos abaixo, onde estão assinalados aqueles que serão usados neste tutorial. Antes de configurar os pinos, você deverá alterar uma configuração da CPU, pois o pino PTA4 também é usado como interrupção. Vá na aba da CPU e altera como mostra a figura a seguir. O próximo passo é configurar as propriedades do componente LCD, para operar com 4 bits sem usar o RedeWrite. Pois essa é a configuração do SHIELD, para isso desabilite os campos descritos na figura abaixo. O restante não precisa alterar. Agora você já pode alterar os pinos da I.O. do componente LCD, como descrito abaixo. Estes são os pinos compatíveis com o SHIELD LCD Arduino. Com o componente configurado, não esqueça de gerar o código do Processor Expert. Depois parta para o programa exemplo. A programação. O programa irá mostrar na primeira linha do LCD a mensagem OLÁ KL25Z. E na segunda linha irá mostrar o tempo em segundos. A programação é simples. O programa da contagem de tempo e acionamento do display ficará contida dentro do laço infinito. O programa inicia com uma instrução para limpar o display, com a instrução LCD1Clear. Esta função gasta algum tempo executando esta tarefa. Por isso, uma função WAIT de 1000 milissegundos deverá ser colocada logo depois do Clear. Por este mesmo motivo, o Clear deverá ser evitado no programa. Para montar a mensagem com letras e valores numéricos, eu prefiro usar a função padrão da linguagem C, SPRINTF. E depois usar a função WRITE STRING do componente LCDDHT para escrever no display. Onde a string é a mesma variável destino da função SPRINTF. Eu também preenchi os espaços em branco para evitar que apareçam caracteres indesejáveis na mensagem. Para isto, montei o padrão no formato de comentários para orientar a posição das letras. O exemplo abaixo mostra como escrever a primeira linha. O programa completo é descrito abaixo. Você pode baixar o PDF no site bairrospd.com, copiar e colar o código. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros dos Santos. Visite o site www.bairrospd.com. Não esqueça de inscrever-se no canal Pesquisar Eletrônica para ver mais tutoriais. Se gostou, dê um like. Obrigado.